Eu te agradeço pela companhia e vamos aos destaques dessa segunda-feira feriado aqui na capital. Já é tradição nos países ocidentais. Às vésperas do Natal, alguns montam árvores, outros presépios, para relembrar a história do nascimento de Jesus, não é mesmo? Pois bem, no bairro São João Batista, aqui em Belo Horizonte, uma família resolveu usar material reciclável para construir um presépio bem original. As peças que têm até um metro e meio de altura chamam a atenção e quem passa pelo local onde ele foi montado, acaba querendo parar para tirar uma foto. Veja só que bacana. O presépio é todo feito com material reciclado. Foi esse marceneiro quem teve a ideia. A base deles é um tambor de lata, uma tampa de um tambor de lata com eucalipto parafusado neles. Nesse eucalipto eu comecei a enrolar os papelões, enrolar dando a forma do corpo. Depois eu só ensaquei com um saco de batata e pus as capas de vinil. A ovelha é de madeirite com plástico reciclado, o camelo com serragem. Tudo feito com cuidado para a chuva não levar. Chuveu ontem, anteontem, aguentou bem, não deu problema nenhum. A gente só vem e dá uma limpeza de vez em quando, uma manutenção, mas está aguentando. O presépio montado na pracinha do bairro foi além da exposição das peças. Aproximou os vizinhos e uniu ainda mais a família de Maurício. A família são de 10 filhos, 5 homens e 5 mulheres. E todos ajudam. E os vizinhos adoraram. Morei aqui 32 anos, agora que eu vi a pracinha linda. Os nossos vizinhos estão de parabéns. É uma graça de Deus para todos nós. Dona Laurita ficou toda orgulhosa com a arte do filho. Nossa, assim, eu fiquei assim encantada, porque a gente é muito católico, né? A gente faz novenas de Natal em família, novenas de Aparecida, né? Então eu acho que foi uma coisa assim para reunir mais a gente. Os vizinhos, as famílias, eu penso assim, né? Vai ser um Natal diferente para vocês? Ah, com certeza, com certeza. Se possível, a gente comemora até na praça esse ano, com os vizinhos, com a família. Isso que vai ser especial. Boa ideia. O presépio está montado na Praça Aimoré Dutra, pertinho do local onde antes ficava o viaduto Batalha dos Guararapes, que caiu. Vale a pena visitar. Inquéritos parados, falta de policiais para as investigações, viaturas quebradas. Gente, a situação é de calamidade na delegacia de Almenara, no Vale do Jequitinhonha. Dos 11 policiais civis da ativa, apenas um está trabalhando. Quatro estão de férias e os outros foram afastados por decisão da Justiça. Saiba por quê na reportagem exclusiva de Eloy Oliveira. Na porta da delegacia de Almenara, viaturas paradas por problemas mecânicos. Do lado de dentro, o lugar não tem nem depósito para guardar armas e provas dos crimes cometidos na região. Na mesa da delegada, os processos se acumulam e são centenas sem solução por falta de pessoal. Atualmente, eu estou com cerca de 500 inquéritos para mais paralisados por falta de investigação e sem perspectiva de que eles vão à frente. Dos 11 investigadores, apenas um está trabalhando. Quatro estão de férias ou de licença e seis foram afastados por ordem da juíza da cidade, Daiane Rei da Silva, prejudicando o andamento dos processos. A Justiça aceitou a denúncia de um preso que diz ter sido agredido pelos agentes depois de resistir à prisão por furtar um rádio de dentro da delegacia. Desses sete que eu trabalho, nunca me apresentou nenhum problema. São pessoas batalhadoras, honestas, são aqueles policiais de ponta que realmente estão trabalhando, estão buscando um serviço, fazem um combate feroz ao tráfico de drogas. Nós já tínhamos um efetivo muito pequeno. Agora, com essa decisão judicial, diminuiu. Para o advogado que defende os seis policiais afastados, a decisão da juíza foi precipitada e pôs em risco a população de Almenara e de outras seis cidades da região. De forma cautelar a sua dada antecipada, determinou que seis agentes do Estado fiquem afastados, recebendo do nosso bolso, em casa, sem trabalhar. Absurda a decisão. Estamos recorrendo, pedimos à magistrada que reconheça do erro, do vício, se não vamos recorrer ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Quem fiscaliza isso aí? Deveria colocar mais investigadores, não tirar o pouco que já tem, né? E se entrar a bandida aí, de vez em quando, que vem da Bahia, de vez em quando, vem aqui, como é que vai investigar? Olha, deixa eu te falar, os moradores da cidade de Almenara estão cobertos de razão em reclamar. Se os policiais estão sendo investigados, então que pelo menos sejam enviados substitutos para eles, até que as investigações sejam concluídas. Porque essa situação aí, gente, é que não pode continuar. A delegada está em situação muito difícil, são processos parados e a segurança pública é totalmente prejudicada. Não adianta a PM prender, se não tem policial civil para dar andamento aos processos, você viu a pilha de processos aí na mesa da delegada. É preciso olhar com carinho essa situação e tomar uma medida mais eficaz do que simplesmente afastar policiais, né? Outra quadrilha que fraudava vestibulares foi desmantelada em Minas. Sete candidatos que faziam provas na Universidade de Uberaba, no Triângulo, foram presos. Policiais civis se passaram por fiscais durante o exame e conseguiram impedir a fraude. Sete candidatos que prestavam vestibular de medicina da Universidade de Uberaba foram presos em flagrante. Os candidatos têm entre 19 e 30 anos e são de classe média alta. Em depoimento, eles disseram que pagaram 10 mil reais para receber o gabarito do exame. E se fossem aprovados, desembolsariam mais 40 mil. O resultado das questões era repassado em código por mensagem de celular. Os aparelhos eram entregues aos candidatos pela quadrilha e ficavam escondidos nas partes íntimas para que não fossem detectados por equipamentos de segurança. O piloto, que é aquele que fez a prova, normalmente é um estudante bem dotado, ele passaria o gabarito, porque ele já teria saído da sala 17 e 30. Então, às 18 horas, ele passaria o gabarito através de mensagem de texto. E quando foi 18 horas, esses candidatos pediram para ir ao banheiro, foram acompanhados pelos investigadores que estavam disfarçados de fiscais, e no banheiro eles tentaram acessar as mensagens. No momento, foram presos e conduzidos à delegacia, onde foram autuados em flagrante, pelo artigo 311-A do Código Penal, pena de reclusão de 1 a 4 anos. Em outubro deste ano, a Polícia Federal prendeu 17 pessoas por fraudarem o Enem de 2013. Em novembro, Polícia Civil e Ministério Público derrubaram outra quadrilha, durante o vestibular da Faculdade de Ciências Médicas de Belo Horizonte. 22 estudantes foram detidos depois de serem flagrados com pontos eletrônicos. Um dos integrantes do grupo foi preso depois, em Montes Claros. Além de cometer o crime em Minas, a quadrilha é suspeita de oferecer gabaritos a instituições paulistas. Ela também estaria envolvida em nova fraude no Enem, dessa vez com suspeita de envio de respostas para cinco estados. 33 pessoas foram levadas à delegacia, 11 delas integrantes do grupo. Eu já chequei, alguns não têm a mínima condição de serem aprovados, pelo número de questões que fizeram, o que demonstra que eles não tiveram acesso a esse gabarito. Que vergonha, né gente? Se não tem competência para estudar e passar numa prova, vai ser um bom profissional? Olha, os candidatos presos prestaram depoimento e foram liberados, depois do pagamento de uma fiança no valor de 5 mil reais cada um. Como disse o delegado, eles vão responder pelo crime de fraude e podem pegar de 1 a 4 anos de prisão. A polícia procura por um homem suspeito de matar a ex-companheira em Governador Valadares. A vítima foi esfaqueada no dia do aniversário de um dos três filhos. É isso mesmo, ela chegou a pedir socorro aos vizinhos. Veja só que barbaridade! De acordo com o registro da polícia, a vítima, Elaine Nunes, de 32 anos, foi morta com uma facada no peito. O suspeito é o ex-companheiro dela, Rubson Marques Mamed, de 35 anos, que segundo a polícia, tem passagens por agressão e ameaça. Testemunhas disseram que o motivo do crime seria porque o suspeito não teria aceitado a separação do casal. Eles brigaram, ela chamaram a polícia, ele fez que foi embora, mas não foi, ficou escondido na esquina ali. Ela se deitou nesta cama aqui com os três filhos. O suspeito estaria escondido por baixo da cama. Quando ela acordou com ele aqui, sentado na beira, começou uma discussão, foi o momento que ele esfaqueou a vítima. Mesmo esfaqueada, a mulher saiu de casa e pediu ajuda aos vizinhos. Elaine Nunes morreu antes de dar entrada no hospital. Os três filhos assistiram tudo. Isso. Principalmente o de oito anos, né, que hoje é o aniversário dele. E ela ia fazer uma festinha surpresa pra ele. É, não dá pra entender, né? Sentimento de posse, desequilíbrio, loucura. O que leva um homem a não ter pena dos próprios filhos, que vão ficar sem a mãe e agora também sem o pai? Porque ele vai ser preso, né? Olha, se vocês têm informações sobre esse homem que aparece aí na tela, ligue para o 181. É o telefone da Polícia Civil e denuncia. Não é preciso se identificar e você vai ajudar a tirar essa pessoa das ruas. Agora, mais um crime que pode ter motivação passional. Foi preso no Vale do Jequitinhonha o suspeito de matar a funcionária da Prefeitura de São José da Lapa. O corpo de Lucinélia Cordélia da Silva foi encontrado na casa dela na semana passada. O suspeito de matar a funcionária é Davidson Rodrigues Silva. Ele foi preso em Itamarandiba depois de bater o carro que pertencia a Lucinélia em uma árvore. No acidente, o veículo pegou fogo. O homem de 29 anos apresentava sinais de embriaguez e desacatou os policiais. O suspeito foi levado para a cadeia de Capelinha. Davidson é ex-companheiro da vítima. Os dois haviam se desentendido e Lucinélia foi encontrada morta na casa onde morava com dois cortes profundos, um no pescoço e outro no braço. Já está em casa a mulher que teve queimaduras em 30% do corpo depois de ter sido atingida por óleo quente em Ribeirão das Neves, na Grande Belo Horizonte. O companheiro da vítima é o principal suspeito. Ele teve a mão decepada por vizinhos durante a confusão. O homem de 41 anos permanece internado no Hospital João XXIII sob escolta policial. De acordo com a PM, José dos Santos Rodrigues teve a mão decepada por vizinhos após jogar uma panela com óleo quente na esposa. A população se inflamou contra essa atitude do homem e vieram agredi-lo. E no meio da agressão, inclusive, desferiram o golpe provavelmente com facão ou um instrumento cortante no seu pulso, vindo a separação de sua mão e do seu braço. A briga aconteceu neste barracão. Os três filhos da vítima estavam no imóvel. Os vizinhos escutaram a gritaria e algumas pessoas vieram para cá. No tumulto, um homem identificado como Adriano Gonçalves da Silva, de 27 anos, também ficou ferido. Ele contou à PM que foi atingido pelo esposo da vítima com uma garrafada no rosto. A mulher, Daniela Morato da Silva, de 31 anos, teve queimaduras no peito e nas costas. Ela já está em casa, se recuperando, e não quis gravar entrevista. Os vizinhos também preferiram não falar nada. É, mas violência contra violência também não dá certo, né, gente? Um morador de rua foi assassinado em Varginha, dentro de casa. Um ponto conhecido como local de uso de drogas. O pivô da briga, que terminou em morte, seria uma mulher. Ela contou em detalhes como esse crime aconteceu. Leonardo Ferreira, de 38 anos, conhecido como Léo, era andarilho. E segundo o boletim de ocorrência, foi morto a facadas. O suspeito de cometer o crime, ainda de acordo com a polícia, é Carlos Rogério do Nascimento, de 40 anos. Conhecido como Dedé. Luciana Aparecida de Souza seria o pivô da briga. Ela atualmente mora com o suspeito, mas já foi casada com a vítima. O Léo pegou, deu uma foca ousada aqui na cabeça do meu ex-marido. Aqui, e o Beltoré, viu que o Léo estava dando aqui a foca ousada, ele sentou aí em cima e deu um tanto de facada nas costas do meu ex-marido. A vítima chegou a ser socorrida com vida, mas morreu a caminho do hospital. Segundo vizinhos, a casa é frequentada por usuário de drogas. E as festas no local são constantes. O pessoal é bastante mutuado. A casa é habitada por duas pessoas que são os proprietários, são idosos e deficientes, mas eles ficam em AMECs dessa população, que mexe com droga, que bebe, que passa todos os dias aí, dias e noites. A residência é de seu Emílio Adrelino Filho, de 72 anos. Sempre tem discussão aqui? Aqui é sempre, já teve umas 10 mortes aqui já. E a polícia procura pelos bandidos que explodiram uma agência bancária nessa madrugada em Estiva, no sul de Minas. Os criminosos ainda atiraram contra o local. Dois caixos eletrônicos foram danificados. Os criminosos estavam encapuzados. Ainda não se sabe o quanto eles levaram. Duas cápsulas de uma arma de fogo foram encontradas na agência. Segundo informações de algumas pessoas, houve um disparo em direção ao motociclista que havia se aproximado. Então, certamente, somente para afugentá-lo. De acordo com a polícia militar, um explosivo não foi detonado. E por isso, o grupamento de ações táticas, o GAT de Belo Horizonte, foi acionado. Dentro da agência bancária, dois caixas eletrônicos foram danificados. Um deles, totalmente destruído. Segundo os moradores aqui da região, são quatro suspeitos. E eles surgiram em uma caminhonete Hilux. Eu tenho a impressão que eles vêm aqui, veem que é uma cidade pequena e é perigoso acontecer de novo. Se não der um jeito, eles vão voltar sempre. E vou falar uma coisa, a polícia civil tem que ficar de olho nisso. Porque esses crimes tinham parado de acontecer e agora voltaram. Está havendo uma fragilidade aí, né? Os bombeiros resgataram, nessa manhã, um homem que caiu no Ribeirão Arrudas, em Belo Horizonte. Ontem à noite foi o momento da queda, gente. Ele ficou cerca de 12 horas à espera de socorro. A operação de salvamento foi no bairro Santa Efigênia. Bruno Carlos Ramos, de 25 anos, disse aos militares que estava bêbado. Foi tentar atravessar o Ribeirão, mas tropeçou e caiu na água. O homem ficou de 9 horas da noite até 8h30 dessa manhã no Rio. Segundo os bombeiros, ele estava com suspeita de fratura no braço e na coluna, mas conseguia movimentar as pernas normalmente. Bruno Ramos disse que mora em Ibirité, mas é de Mantena, onde já esteve preso por furto. Ele foi levado para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII e atendido na emergência. Segundo os médicos, o estado de saúde dele é estável. Depois de quase um mês fechada por falta de profissionais, a maternidade do Hospital São João de Deus, em Divinópolis, foi reaberta. Uma boa notícia para as grávidas que estavam sendo atendidas em uma UPA e em hospitais particulares. Karina ficou aliviada por conseguir atendimento na maternidade do Hospital São João de Deus, que foi reaberta hoje. Ela veio de Cláudio para visitar parentes e entrou em trabalho de parto. Graças a Deus ficava funcionando, porque se não tivesse, nosso Deus. Mas quem via a maternidade de portas abertas, não imagina que há 18 dias a situação era bem diferente. Desde o início de novembro, o setor via enfrentando uma crise. A falta de profissionais levou o hospital a cancelar todos os atendimentos da maternidade no dia 20. A prefeitura criou um plano de contingência. As grávidas passavam por uma triagem na UPA e depois eram encaminhadas para dois hospitais particulares. O Hospital São João de Deus é o maior do centro-oeste do estado e é referência no atendimento pelo SUS. Com a retomada dos serviços da maternidade, gestantes de 55 cidades voltam a contar com o atendimento de médicos plantonistas. Alguns profissionais que já tinham deixado de dar plantões, eles nesse momento foram sensibilizados e se dispuseram novamente a voltar aos plantões. A prefeitura garantindo esse pagamento também para a parte dos profissionais, que foi fundamental para que nós chegássemos ao acordo final. Então, no início de fevereiro, nós faremos um balanço de tudo isso para seguirmos ainda mais fortes. E hoje, feriado em Belo Horizonte, é comemorado o dia de Nossa Senhora da Conceição. Uma procissão é realizada neste momento nas ruas do entorno do Santuário, no bairro Lagoinha, em Belo Horizonte. Um dia todo dedicado à fé. Cerca de 20 mil pessoas passaram pelo Santuário de Nossa Senhora da Conceição, no bairro Lagoinha, em Belo Horizonte, para rezar e agradecer as graças alcançadas. Cirurgia que eu fiz e depois um infarto que eu tive e sai bem. Dia 8 de dezembro, é considerado pela Igreja Católica a data para celebrar o reconhecimento oficial do dogma da Imaculada Conceição de Maria, que significa que a mãe de Jesus ficou grávida com a graça do Espírito Santo. Aquele que quis ser um de nós, quis nascer como um ser humano, próprio Deus que se fez homem, nasce da Virgem Maria, que foi por Deus preservada de todo pecado. Muita gente acredita que hoje é o dia da Padroeira de Belo Horizonte, pela proximidade do aniversário da capital, mas o feriado é por outro motivo. Esta festa da Imaculada Conceição de Maria é um dia santo de guarda, mas é a mesma Nossa Senhora que nós celebramos, como Nossa Senhora da Boa Viagem, Imaculada Conceição, é a mesma Nossa Senhora. E, portanto, hoje, sendo dia santo de guarda, o município decretou para facilitar a participação do povo. Pois é, e a última missa para celebrar o dia da Santa será daqui a pouco, às 8 horas. Ainda dá tempo. E o feriado está chegando ao fim, sinal de que o movimento nas estradas é intenso. Durante a tarde não foi diferente, como mostra o repórter Lauro Lopes. Veja. Os motoristas precisaram ter um pouco de paciência nesse retorno do feriado. Vários pontos de lentidão e até de trânsito completamente parado foram registrados na BR-381, principalmente aqui em Sabará, perto do posto da Polícia Rodoviária Federal. E nossa equipe flagrou cenas de imprudência, condutores ultrapassando pela direita no acostamento. Lembrando que desde o dia 1º de novembro, as multas para esse tipo de infração foram reajustadas e podem chegar a quase 2 mil reais. A PRF ainda não divulgou um balanço sobre o número de acidentes nas rodovias federais que cortam o Estado. Além da capital, cidades vizinhas também comemoram o feriado, em homenagem ao dia de Imaculada Conceição. E atenção motoristas. A Defesa Civil mandou interditar um viaduto em contagem que está com os pilares danificados. Muita gente que passa pelo local foi pega de surpresa. Confira. O viaduto sobre a avenida Tito Fugêncio é novo. Foi inaugurado no ano passado. A pista, no sentido Belo Horizonte, foi interditada no último sábado pela Transcom a pedido da Defesa Civil. O motivo são estas pequenas vigas. Nove delas estão rachadas. Quem passa por aqui tem medo. Lógico, porque depois esse negócio cai na cabeça da gente e se está afundando, a hora cai. Até por cima mesmo tem acesso. A gente gosta muito de passar por cima direto na Tereza Cristina. Não estava nem sabendo. A decisão de interditar o viaduto veio depois que o Corpo de Bombeiros recebeu uma chamada informando que parte da estrutura estaria cedendo. De acordo com este vistoriador da Defesa Civil de Contagem, as vigas se romperam durante a execução da obra. Ainda segundo ele, a interdição foi preventiva, já que não há risco da estrutura cair. A gente não visualizou nenhuma flambagem, nenhum desnível da manta asfáltica que indicasse que isso está em fase de evolução. Aparentemente, é uma questão que está estabilizada, que ocorreu na fase de execução mesmo. Preventivamente foi feita essa interdição parcial e na terça-feira estaremos nos reunindo com o Deop para uma melhor avaliação do local. Enquanto esta pista do viaduto permanece fechada, quem passa por aqui questiona a segurança deste tipo de construção. Eu acho que eles precisam, como dizem, rever esses projetos aí e tal para não acontecer isso. Entendi. Interditou em cima e não interditou embaixo? O Departamento de Obras Públicas do Estado ainda não foi informado e nem notificado sobre a interdição do viaduto. Só depois de receber a comunicação oficial e quando uma equipe do departamento for ao local, é que será possível informar qual empresa foi responsável pela realização do serviço que pode ter apresentado problemas. Um motorista perdeu o controle da direção e atropelou duas pessoas em Divinópolis, na região central do estado. A velocidade alta pode ter sido a causa do acidente. De acordo com a Polícia Militar, José Eustáquio dos Santos, de 57 anos, vinha pela ponte Niterói no sentido bairro quando perdeu o controle do veículo. Ele subiu no passeio e atropelou uma criança de 7 anos e uma adolescente de 15 anos. De acordo com testemunhas, o veículo estava em alta velocidade. Segundo a informação de testemunhas, logo após o acidente, as pessoas que transitavam na via, viu aquela situação e agrediu o condutor do veículo fisicamente. E sendo ele também conduzido à UPA, onde ele foi medicado. Foi feito o teste de etilômetro nele e não constatou álcool no organismo dele. Segundo os moradores, a ponte Niterói já é conhecida pelo número de acidentes. A Fabiana trabalha em uma padaria no bairro há 3 anos e conta que a preocupação é frequente. Não foi só, como diz, um acidente ou dois que eu já vi aqui não. São vários. O pessoal pedece, não tem vez aqui não. O menino de 7 anos não corre risco de vida. Já o estado de saúde da adolescente não foi divulgado. Confira agora o que prevê os meteorologistas para esta terça-feira em Minas. O dia será de sol entre muitas nuvens em boa parte de Minas. Podem ocorrer pancadas de chuva no norte e no Triângulo. Em Belo Horizonte, mínima de 18 e máxima de 28 graus. Em Paracatu, os termômetros vão de 19 a 23. De 18 a 25 graus em Teoflotone. Variam entre 17 e 27 em Viçosa. Em Mariana, mínima de 15 e máxima de 25 graus. E os pichadores não dão trégua em Juiz de Fora, gente. Nenhum espaço, principalmente no centro da cidade, escapa do vandalismo praticado por gangues. A população pede maior punição para quem comete esse crime. Os pichadores deixam as assinaturas deles em prédios, casas e até em locais religiosos. Os vândalos atacaram praticamente todas as construções da rua Santo Antônio, no centro de Juiz de Fora. Nem a Catedral Metropolitana, que passa por reformas, foi poupada. Cartões postais do município também sofrem com o desrespeito. No antigo passo municipal, a decoração de Natal disputa espaço com as pichações. Mal dá para ler a placa com a história do prédio. É uma pena, né? Que a cidade fica tão feia. Tinha que fazer alguma coisa. Este monumento que fica no Parque Alves é em homenagem ao Coronel Francisco Alves, um personagem histórico da cidade. Ele vive sendo o alvo de vândalos. O poder público vem, limpa e os pichadores voltam com força total. O que a gente tem que se perguntar é se um povo que não dá valor à própria história tem futuro. Eles deviam pinchar o quarto deles, a moradia deles. Mas você acha que justifica você destruir igreja? Punição mais severa, né? Por isso que eles continuam fazendo, né? Colocar isso em prática parece difícil. Os vândalos desrespeitam também quem faz as leis. Basta ver a quantidade de pichação no prédio da Câmara Municipal. Ser responsabilizado pelos atos, de preferência, podendo reparar o erro que causou, né? Seria mais indicado. A partir do momento que tem que arrumar o que danificou, com certeza ia diminuir muito. Concordo com ela. Militares do 1º Batalhão reforçaram o policiamento no Barro Preto, um dos locais mais procurados para as compras em Belo Horizonte. As dicas de segurança foram repassadas por uma dupla bem especial, veja. Feriado. Mas os frequentadores do Barro Preto receberam uma companhia especial nas compras de Natal de hoje. Papai Noel e o PM Amigo Legal. Eles distribuíram balas e panfletos, dando dicas de segurança. A ação foi promovida pela Associação dos Comerciantes do Bairro e Polícia Militar. A intenção nossa é atrair a atenção do cliente para o nosso bairro, que é um bairro muito seguro. Então, para a pessoa que quer vir comprar num maior shopping a céu aberto do país, pode vir que aqui é um bairro seguro. A região recebeu um reforço de 56 policiais nos meses de dezembro e janeiro, período que o comércio vai receber um número maior de pessoas. A gente pede para não ficar falando a esbo, ao celular, nas ruas, bem como evitar de andar com carteiras à vista, com muito dinheiro também, evitar andar com joias, relógios, enfim. São pequenas medidas que potencializam a segurança de cada pessoa. E daqui a pouco você vai ver as informações sobre o concurso que vai eleger hoje a Corte Momesca do Carnaval 2015 em Belo Horizonte. Eu volto já já, não saia daí, hein? Gente, o ano de 2014 ainda não acabou. Mas Belo Horizonte já está no clima do Carnaval. A festa de lançamento acontece neste momento na Serraria Sousa Pinto, onde será conhecida logo mais a Corte Momesca 2015. A repórter Carolina Saraiva tem as informações. Por volta das 10 horas da noite devem ser conhecidos os nomes que vão integrar a Corte Real Momesca do Carnaval de Belo Horizonte. 21 mulheres concorrem aos postos de rainha e princesas. Para o título de rei momo são 11 candidatos. Seis escolas de samba e nove blocos caricatos apresentaram hoje o samba enredo. As aglomiações que vão desfilar em 2015 tem até o dia 30 de janeiro para fazer as inscrições. O ano ainda não acabou, mas por aqui já tem muito samba no pé. Deu vontade, hein? Olha, nós ficamos por aqui. Obrigada pela companhia. Lembrando que a partir de amanhã o Jornal da Alterosa, segunda edição, começa às 7h20 da noite. Boa noite para você e até lá. Eu te espero. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.